E aí pessoal, beleza? Como tá? Aqui é Júlio, especialista em investimentos, estou respondendo mais uma pergunta pra vocês. A pergunta que eu quero responder é, qual é o mínimo que precisa pra investir? Então, essa é uma pergunta muito pessoal, que cada um sabe onde é que a pedra bate no seu sapato. Então, realmente, se você, por exemplo, ganha dois mil reais, gasta mil quinhentos e sobra quinhentos reais, pode pensar em investir algo entre zero e quinhentos reais, que é o que realmente lhe convém. Já se você ganha, por exemplo, mil reais e não sobra nada, é mais difícil falar que tu tem que investir duzentos, porque realmente não sobra nada. Então, a melhor coisa seria pra ti, que não sobra nada, é dar um jeito de ganhar mais dinheiro. Esse ganhar mais dinheiro vai ser a gordura que tu vai conseguir investir. Agora, pra quem quer um número certo, uma porcentagem, por exemplo, seria algo entre 5% e 20% do salário, certo? Do salário, da renda, enfim, seria uma proporção ideal pra conseguir investir. Quando? Todos os meses, sempre que possível, tu consiga investir, pra que tu vá fazendo um preço médio interessante dos teus ativos. Então, por exemplo, tu compra 10, tu compra 15, compra 12, compra 20, compra 5, compra 10, e tu vai fazendo um preço médio da tua ação, do teu fundo imobiliário, enfim, e daí tu vai ter um preço de mercado, tá bom? Daí tu nunca vai ter pagado o maior preço e nunca vai ter pego o menor preço. Tu vai ter sempre uma média de mercado e assim tu vai conseguir investir com mais tranquilidade. Então, quanto que você precisa investir é algo entre 5% e 20% do teu salário, e seria mais ou menos isso, não tem muito mistério. Mas, claro, cada pessoa é uma pessoa e sabe quanto pode investir. Se o cara sobra mais, pode investir mais, e se a pessoa sobra menos, é melhor pensar em ganhar mais antes de começar a investir. Mas sim, é muito importante, mesmo que a pessoa comece de baixo, comece bem com valores pequenos, que ela comece sim. Porque só quando ela vai começar, ela vai melhorar nas suas habilidades investidoras, ela vai cometer os erros de iniciante, e ela vai conseguir melhorar sim. Com o passar do tempo, quando ela começar a investir bastante dinheiro, ela já vai estar bem calejada nos erros e vai errar bem menos, tá bom? Espero que tenham gostado. mais um vídeo sobre quanto a gente precisa investir. Espero que tenha ali agregado bastante, e se possível, se inscreva no canal e deixe aquele joinha, tá bom? Aquele abraço, valeu!